Olá crianças, olá família, olá todos que estão me assistindo, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a professora Geni do Cego, Dom Doce, do Instituto Anjos Solidários. E hoje, família e crianças, estou aqui com mais uma vivência para vocês. A nossa vivência de hoje será a musicalização, mas uma musicalização diferente porque iremos falar de uma pessoa muito importante nas nossas vidas. Sabe quem é? A nossa vovó. Isso mesmo. Quem gosta de ir para a casa da vovó? Quem gosta de comer a comida da vovó? Quem gosta de abraçar a vovó, beijar a vovó? Todos nós, não é mesmo? Mas devido a essa pandemia, muitos vovós moram distante e a gente não pode visitar, não é mesmo? Então, mas o importante é que eles estão bem e vocês estão bem. Assim que tudo isso passar, todo mundo vai abraçar a vovó, abraçar a vovó e vai brincar bastante, né? Aqui na casa da vovó a gente pode tudo, não é mesmo, crianças? Então, vamos lá cantar essas musiquinhas que falam da nossa vovó. Na casa da vovó podemos fazer um monte de coisa, né? Vamos lá, crianças? Eu espero que vocês gostem. Aqui na casa da vovó. Vamos lá? A nossa primeira musiquinha? A casa da vovó tem muita alegria A casa da vovó é diversão todo dia A casa da vovó pode até rolar no chão Pode até comer com a mão A comida da vovó é muito mais gostosa A vovó mistura o macarrão com a farofa A casa da vovó tem boca e nariz Todo dia é mais feliz É o meu xodó, é o meu xodó A casa da vovó É o meu xodó, é o meu xodó A casa da vovó De que é feita a casa da vovó? A casa da vovó é feita de amor A casa da vovó tem muita flor e também tem o vovó A gente brinca de casinha, a gente pula amarelinha No quarto da vovó, o lençol faz cabaninha Vovó deixa a terra piscar na parede Mas bom mesmo é dormir na quente Na sala da vovó a gente brinca com a bola Na casa da vovó ela conta muita história Não precisa lavar fé nem nariz O nome disso é criança feliz É o meu xodó, é o meu xodó A casa da vovó É o meu xodó, é o meu xodó É o meu xodó, é o meu xodó A casa da vovó É o meu xodó, é o meu xodó A casa da vovó E aí, gostaram? Legal, né? Vamos para a nossa próxima musiquinha que também fala da vovó Vamos lá Vovó Você é tão carinhosa Vovó Você é sempre tão cheirosa Vovó Sua comida é tão gostosa Vovó Você é muito preciosa Quando sento no seu colo Uma nuvem de amor Me envolve com carinho Seu jeitinho me acalma Seu chazinho com biscoito Não tem preço, não tem preço Vovó Você é tão carinhosa Vovó Vovó Você é sempre tão cheirosa Vovó Você é sempre tão cheirosa Sua comida é tão gostosa Vovó Você é muito preciosa Vovó Quando sento no seu colo Uma nuvem de amor Vovó Me envolve com carinho Seu abraço é tão cheirante Seu beijinho tão gostoso Eu me sinto um gigante Seu jeitinho me acalma Seu chazinho com biscoito Não tem preço, nunca esqueço Vovó Seu chazinho é tão querida É você que eu tanto amo Nunca vou te esquecer Vovó Você é tão carinhosa Vovó Você é sempre muito cheirosa Vovó Você é muito preciosa Vovó Uma delícia Não é mesmo? Agora vamos para a nossa Última vivência Que também é muito legal Que fala a nossa vovó Vamos lá Vovó Tá na cozinha Tá fazendo gelatina Vem vovó Vamos brincar Você canta comigo Eu te ajudo a cozinhar Vovó Tá na cozinha Tá fazendo gelatina Vem vovó Vamos brincar Você canta comigo Eu te ajudo a cozinhar Vovó Tá na cozinha Tá fazendo saladinha Vem vovó Vem vovó Vamos brincar Vem vovó Vamos brincar Vem vovó Vem vovó Vamos brincar Vem vovó Você canta comigo Eu te ajudo a cozinhar Vem vovó Vovó, vamos brincar Você canta comigo, eu te ajudo a cozinhar Vovó, tá na cozinha Tá fazendo o jantar Vem, vovó, vamos brincar Você canta comigo, eu te ajudo a cozinhar 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 E aí, crianças, gostaram das musiquinhas de hoje? Muito legal, né? Que fala de uma pessoa que é super importante para a nossa vida Que é as nossas vovós, não é mesmo? Eu espero que vocês tenham gostado E o objetivo dessas musiquinhas foi desenvolver a oralidade A interação, a expressão visual, né? Auditiva E até um pouquinho das nossas vovós, né? De tudo que a gente faz quando estamos lá na casa da vovó, não é mesmo? Então, vou ficando por aqui Amanhã tem mais vivência muito legal para vocês Então, super beijo e se cuida, tá bom? Tchau, crianças! Tchau, tchau! Tchau, tchau!